Oi pessoal, tá chegando o final do ano e é hora de deixar a casa mais bonita, colorida e iluminada. Hoje aqui no Harmonize a gente vai aprender a pegar aquelas luzinhas de Natal que estavam esquecidas no fundo do armário e deixá-las lindas e maravilhosas, chinindo, para as festas de fim de ano chegarem. Então você vai precisar de luzinhas de Natal, uma tesoura, um cortador de papel em forma de estrelinha. Se você não tiver um, eu acho legal você comprar, porque é muito legal isso aqui. Mas você também pode trabalhar com um molde e cortar as suas estrelinhas depois. E papéis decorados. Com o cortador, pressione o papel para fazer as estrelinhas. Se você não tiver o cortador, desenhe a estrelinha e depois corte com a tesoura. Agora você vai fazer um furinho no meio da estrelinha com a tesoura, deixando ele bem arredondado. Porque depois a lampadinha vai entrar no centro. Encaixe a lâmpada no buraquinho. Depois repita o mesmo procedimento com todas as lampadinhas. Pronto! Olha que lindo! Olha que gracinha! Agora é só escolher um cantinho bem especial da sua casa e acender. Não esquece de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando os nossos vídeos. Se inscreve, curte e aproveita que você está aí para assistir um Harmoniza. Até a próxima, pessoal! De escrever boneca velha lembra plástica De remendar colar o braço do girar E aí E aí